O conhecimento é irresistível. Assim, o Canal Futura convida o seu público a experimentar um novo envolvimento com a educação e a informação. A UFOP, alinhada a esta proposta, tem agora mais uma oportunidade de colocar o saber na interação entre as pessoas, a cultura e o crescimento na ação cidadã. O Futura é assistido por milhões de pessoas em todo o Brasil, através de antenas parabólicas, TV por assinatura e TVs universitárias parceiras. Criado em 1997, o Futura produz programas sobre as principais questões da agenda nacional. Está surgindo uma grande parceira para que tenhamos vida longa nesse processo da TV UFOP junto com a Futura. E destacando aqui a parceria com o Canal Futura, que tem um excelente projeto de TV educativa, que vai ser a nossa grande parceira. Era o interesse do Canal Futura ter a fala de Minas, o sotaque mineiro, na programação do Futura, e ter todo o arcabouço de patrimônio, material e material que a gente tem em Ouro Preto, dentro do conceito do Futura. E é óbvio que era o nosso interesse de tanto ter o peso do nome do Futura, quanto o conceito educativo da emissora, aliado à nossa imagem aqui em Ouro Preto. E a Futura nos ensina uma coisa muito interessante numa conversa com os seus diretores, é de que nós não seremos um canal de comunicação social, mas um canal social de comunicação. Deste encontro, surgiu o interesse de implantar um modelo diferenciado de TV educativa, que promova o debate sobre a inclusão social e exercício da cidadania, construindo junto com a comunidade um projeto social de comunicação e educação. Legenda Adriana Zanotto